Mariana Gonçalves, mais conhecida pelo nome artístico de April e Vi, está a atravessar uma fase serena a nível pessoal e profissional. Separada do futebolista do Manchester City Road em dias desde o verão passado, a cantora, de 22 anos, está focada na sua carreira e nos projetos profissionais que apresentará até ao final do ano. Estou muito, muito bem, numa fase muito especial, porque sinto que finalmente estou no caminho certo a nível nacional e internacional. É o melhor momento da minha carreira, contou na apresentação da campanha solidária natal a Meias, promovida pela calzedonia e a TVI, para trás, acredita, estão os confinamentos, em que teve de se adaptar a novas circunstâncias. Acho que todos nós levámos uma levagem, o instinto de sobrevivência apurou-se, adaptámos-nos às distâncias, aos trabalhos a partir de casa, pois deste ano, sou uma pessoa mais crescida, sem dúvida, admitiu. Afirmando que o Natal é uma quadra naturalmente feliz, revelou ainda, será rodeado pela família, com amor e boa energia. Ainda não preparei nada, mas as luzes já me estão a fazer sentir que a época chegou. Tenho que começar a pensar nos presentes. O meu irmão está, a, trabalhar em Inglaterra, por isso ainda não tenho a certeza de o Natal ser cá ou lá. Fotos. João Lima pode também gostar de ler. Adblock. Tchau. Tchau.